Para continuar aqui o nosso almoço, convide-me. O santo professor deste evento é diretamente aqui o seu palco. Eu diria que eu abraço aqui a música. É que tenhamos uma música suave que o pessoal passa para trabalhar neste lugar. O que você acha? A gente está com lua. O que você acha que está em interacts ? O que você acha que está em lista? Não, eu acho que você está fazendo um equipe. Obrigado. 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 Obrigado.